Música Hoje vai ser foda galera Trollagem Trollagem Como eu disse no começo do dia Hoje tem trollagem galera Mas vocês tem que assistir até o final Porque não vai trollar o Alanzão É uma fita graça demais galera Isso é show viu O Jorge galera O Jorge Olha o Jorge galera Olha o Jorge Cheio de bola Perdido um pouco galera Galera Nós viemos aqui mas não sabemos nem onde estamos mais não galera Nós perdemos aqui nos caras E agora ta lasqueiro né Que eles vieram na frente né galera Tem algum sinal galera Vamos tentar aqui encontrar eles E encontrar esses só nós dois mesmos O bichão ta bebendo um pote galera Um pote É melhor Chamo Meu Deus A chama Meu Deus Achei um galera Achei um banho mesmo Pelo amor de Deus macho E rodiando atrás de Rostro Todo canto Galera Realizamos com o meio de Rebloque E ai Luícia Primeiro pé de Rebloque É As comidas As comidas Bairrozão branco E aí? Como é que esse cara gosta? Pela isca... Olha, se dá como é que pega. Fazer um anzal né? Aqui ó. Tem que ser doido de botar isca e deixar de ter mãe não. Como é que dá risca? Tem que pegar tubarão não. Ohhhh! Não, nem galera. E aí? Linguiçazinha aí, bota aí. É um animal pra comer. Galera, segunda parte aqui do universo nativo né? Do acampamento. E aí o Alanzão aí não sai daquele canto. Como... Empedrou ali mesmo. E aí? Luca! O que você tá achando do acampamento? Tá bom. Tá comendo muito né? Vamos comer igual um poito. Vamos pescar agora galera. A trollagem galera. Vai começar. Aqui na segunda parte do vídeo galera. É galera. Vai começar a trollagem galera. Tão uns partidos de bomba. E também o teu recheado. Cadê o recheado? Tá lá galera. Tá guardado galera. Galera vai ser foda. Vamos ver. Vamos ver que conseguimos aqui pescar uns peixes né? Vamos ver né? É. Vamos ver. Vamos dar um pulo agora aqui. Rio galera. Já tomar banho. Nem entre ainda pra tomar banho não galera. Show de bola galera. Rio Edson. Tá ali galera. Tá debaixo de um pano. Ainda vamos vovô pra lá. E vou enganar isso galera. Segunda parte aqui. Todo mundo feliz. E aí Luca. Luca. Como é que você tá? Tá bom né? Tá bom doido. A gente começou agora uma bomba aí. É doido. Veio de uma mulher me matar ele aí. O outro cara me desnuda ali. Atacou um. O Jato nem filmou. Pois é galera. Infelizmente não consegui fazer a trollagem com os meninos. Mas assim é galera. Cansado? Todo mundo cansado galera. Eu quero até dormir agora. Logo estou fazendo meu cabelo agora aqui. Novo visual com meu cabelo. Vou verinho agora viu. Mano. Você tem demência? Vou fazer aqui ó. Vou fazer aqui ó. As coisas. E. Da debweb. Vou fazer aqui. Mudar as raspas aqui ó. Fica igual o. O. E o Jack mano. Debiweb. Comentário esse dia lá. Bota a música aí que tu sabe cantar e canta. Pra tu ver como é. Fica massa. Fala. Essa aí. Fala. 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 Algum desenho. Semana. Fala boa. Fechadinha galera. Filma aí na frente. Bom desculpado. Fala. 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 como é para tu ver? ta duro ta duro tu gosta de duro não estou dizendo assim, é resqueado negócio de duro ta não parece que se é tridente aqui é tridente é é não, porque tem temperatura é, porque o resque fica abafado na sacola é parta você está estrolando eu mano, você pegou três o bruto com a melhor parte de dentro tem um ala com a melhor parte de dentro que é parta vem aqui vem aqui senta ai senta ai conseguimos conseguimos acerta aceita trolagem cadê o outro? para tirar o gosto conseguimos trolamos trolamos um caso do canal vocês pediram nós fizemos trolamos o lucro tem um ala com o meu a parte de dentro é bom demais é bom é bom é normal tem gosto de duro de dentro tem gosto de menta foi bom foi bom foi bom foi bom é o ovo está fechado é é é foi pasta é doido e o petos não caiu não e o petos é é é é é é é é tutorial como fazer uma garrafa caseira tá um gênio garrafa normal gostou biquinho furou meio e pronto Ei Alanzão, o que acha de comer pasta? Normal. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. É bom ir para os dentes. É bom ir para os dentes. Pasta mesmo sair. Nós ia fazer pior, cara. Nós ia fazer e era pior. Se quiser doente, eu não vou pagar. Se quiser se botar nesse gato. Ele está queimando. Não, nós não. É porque não é na hora não, porque está seca já de ontem. Por isso que ele não ficou tão ruim. Galera, você me pegou mesmo. Meu Deus do céu. Olha o monte. Cadê? Olha o monte. E aí? Responde, galera. É, galera. Todas essas piabas ré. Está na zona, animal. Está na zona. É o ruim. Isso é coisa de pobre, cara. E aí? Botar outra garrafa. Botar outra garrafa. Ei, para nós torrar. Comer torrado? Torrado em que? Bora não, deixa isso. Galera, aqui vai ser azisca, né? Vai cuidar desse aqui, ó. Azisca para pegar os tumbarãs. E aí? Está grande aí, hein? Sushi. Para deixar de focar. Ih! Pois é, galera. Está aí. Obra do... De Petos. É pra ser de isca. É só o inimigo. Tudo cocô recomenda da natureza e... De... Deve ser de isca. O vinho, ó. O vinho, vinho. O vinho, vinho. Salgado não. Salgado não. Salgado não. Salgado não. Salgado não. Está bem. É só lama aí, né? Come de porco. É tudo aí. Os barcos, ó. O bebinho. Não, não falta o bebinho. Olha, o lugar de ter ficado lindo está toda suja aí, ó. As costas todas sujas. Eu passei o teu protetor, eu e o Luca no meio de caminho. Eu lá no fundo. Passei o teu protetor quando nós estávamos indo. Estava quente demais. E esse cabinhão vai soltar, né? Vai soltar. Vai soltar. Vai soltar. Ei, grava de novo, grava. Sota na fiaba. De novo, de novo. Espera aí, mano. Tem que calma. E aí, o que vai acontecer, Petos? Aqui. Está gravando já? Está gravando. Aqui foi só uma demonstração de como pegar... Mas como elas estão muito pequenas aí, a gente soltar, né? Deixa elas crescerem para ter mais peixe no rio. E aí, nós não estamos assim. Nem com vontade de pescar, não. É. É rápido de peixe. Nós não soltávamos. É sim. E aí, mano. É, tira. Falta aí, tira. Só tirar a foto aqui. É o rabo do peixe. Ó, ó. 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 Tá no face. Tá no face. Tá no face. Tá no face. Ei, mano. Não jogue lixo no rio. Ai. Ai. Ai, ai, ai. Tira a foto. Vai. Vai. Pézinho, lá. Pézinho. Pézinho. Tira aí. Tira aí, Alan. Tá fazendo nada, não. É o quê? Se não é mortal, aí. Se virar, não. Se virar, não. Se virar, não. Ah, então não é da mata, não. Vira um aqui, eu. Um mortal. Vai. Vira um mortel. Coisa lá. Quebrar o pescoço. Pera aí. Pera aí. Lá vem ele. Pera aí. Ei, cara da vara pequena. É. Ei, cara da vara pequena. Tô moleque. Ah, expectativa, né? Agora a realidade. A realidade. Tamanho do burro do joab. Agora é eu. Ei, não prestou, não. Não prestou, não. Não prestou, não. Não prestou, não. Não, não prestou. Aí a foto de gravação. Ei, mas pra cá, joab. Ei, ei. Ei, pera aí. Me filmando nadando. Vamos mostrar pra aquela guia para você nadar. Pera aí. 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 Vai, mas... Não, não. Olha. Olha aqui. Pera aí. Pera aí. E ae, galera. Vai pra cá? Andam mais pra cá, porque aqui. Muita mais abaixada. Vem aqui? Mano pra cá, macho. Tem que ficar nem aqui. Meu Deus do céu, isso aí não vai dar certo. Pera aí. Pera aí. vai, lá vai ele, baleia azul, baleia azul, caiu o can, vai caiu o can, ai o bruto, o peixe boi nadando ai o homem, peixe boi o homem, o peixe boi olhando pra cá, olhando pra a cara dele, o peixe boi, a cara, a cara dele, agora eu vou nadar ai, agora eu vou nadar ai tá o joão, o homem, o que, filho de caixa ai, me salva, e ai ué, e ai, como é que você ta, to cheio daqui, não vai tomar banho hoje não, vamos mais tarde, vamos mais tarde guardando, guardando a foto nossa, pera ai, vai tirar, tira, a câmera aqui é 10 tira a foto, ai eu to puiado na boca mano, oi to merda de coisa, oi, 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 dá um salve aí para o pessoal cuidado um salve para a Guilherme da Umbrella tá gravando aí ó na água aí ó estamos aqui perto de acabar o acampamento aqui ó estamos cansados sem água sem comida estamos quase sem gasolina também esgotou tudo já maljabo maljabo não quer desistir e aí vamos pegar a moto atravessar esse aí ó não você é burro cara que loucura empopota mano empopota galera ai galera pois é galera estamos aqui encerrando o acampamento eu venho tendo muito galera mas vamos encerrar aqui galera que está muito pesado aqui o dia estamos sem alimento já pois é galera ai meu trajeto o Alanzão ai tu roubou demais a Austrália aqui ta pesado o Alanzão nem se molhou não ali o Petro lá atrás um homem deixa o seu like se você gostou galera se inscreve no canal e ativa o sininho galera e até o próximo vídeo do canal a Fala a Fala a Fala e aí do e e e e Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.